O que é povo de Guiné-Bissau, soldado de povo, convida-se povo para assistir a esta transmissão. Quando vim da Lipa, por li papel de algumas situações de nossa terra, no que tem respeito a assuntos políticos, não no papel de assuntos sociais e não no papel de situações que estão na Pairena no país, é um preciso momento. Vou ficar ligado com uma soldado de povo de Lipa, por mim, a revelar algumas verdades no que tange a situação política de nosso país. Em habitual momento de fazer uma transmissão direta, e está a acontecer mais, no período de noite, mas há uma necessidade de a nossa nobile para não pôr em papia com o povo relativamente a assuntos políticos de Guiné-Bissau, mas que é urgente e não, é urgente mesmo, para não vir em papia desse assunto, para vir com o man, no país precisa de muita informação, no país precisa de muitos esclarecimentos a si povo. Portanto, a denominação de soldado de povo, e cá por acaso não pôr, porque a nós e do povo não tem pauta para verdade, não tem pauta para um esclarecimento sério no que tem respeito à situação que não tem. Não tem destino de país, não não continua a papia para o país, não não continua a papia para o povo, ou fica ligado, ou continua a ouvir para não te ouvir na torre de música, destino delegado, para não poder entrar para ouvir o que é que não passa na Guiné-Bissau. Não bê-lhe esse para amanhã, para não pôr o papia de assuntos políticos no país, e que pode ficar impune no cabelo para o papia de assuntos políticos de Guiné-Bissau. Assuntos que não passam na Guiné-Bissau é complicados, assuntos que tem invisíveis para todo o povo de Guiné-Bissau, é preciso esclarecimento para o povo de Guiné-Bissau ficar tranquilo, para o povo de Guiné-Bissau ficar informado, o papia de Cuma, a nós, não precisa informar o povo de Guiné-Bissau, é o país precisa informar, a gente precisa estar informado. O que é que não passa na Guiné-Bissau? Muito rapidamente, saudade do povo, cá na tarde, manda-me para mim explicar ao povo de Guiné-Bissau o que é que não passa no país, o que é que pode acontecer também no país daqui a alguns momentos. Portanto, a nós nunca pode ficar calado, não tem que dar no vida, não dar no gargante, mas não informa o povo de Guiné-Bissau. O que é que não passa? Se é que não é Jalo Bom Dia, Sandra Mendes, se é que não há algum assunto para esclarecer o povo, porque se não, e por bem cedo tarde, Antônia também, de Síria. Bom, muito obrigado para vocês estarem ali. Boa noite, visita-te à música. Boa noite, bella, 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 bella. Boa noite, bella, bella, bella. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 presa de ouvir algumas situações. O que não acontece? P.A.G.C. no preciso momento, o que é que tem? Depois de não revelar como Zé Fati, bom dia, como é que não está? Depois de nós não revelar como e tem uma tentativa de golpe de Estado duas semanas atrás e convocar reunião na Portugal, na casa de Domingos Mons Pereira. Essa reunião ia acontecer com alguns dirigentes do P.A.G.C. não alinhados, que conseguem abortar questões e a nós não está informando de comando e tem tudo orquestração de incitações de tentativa de levantamentos militar na Guiné-Bissau a comando de mobilização de Domingos Mons Pereira que se cumpre lá. O povo de Guiné-Bissau depois não aborta aqui que estão, que ela fica de lado. É reino da segunda reunião e fazer na Portugal em comum P.A.G.C. fica incomodado com justiça guineense para eles é que tem que haver uma eleição que está preparada moralmente, politicamente e financeiramente. P.A.G.C. olhando naquela situação eu orquestrei a tentativa de dia 25 de mês de abril perpetuando mais uma vez tentativa de sobressaltos mas suma a nós nunca cala nunca para não continue a informar é que o povo Estado de Guiné-Bissau não está alertado depois não informa dia 25 é que consegue é voltar com outras anomalias claro que há anomalias que o P.A.G.C. volta eu quero questar coligação o povo de Guiné-Bissau não esclaram esse povo para a gente entender direito coligação que tem e que o P.A.G.C. depois a tentativa é falha o que é que é que é buscar é buscar suma a ideia como eles é que podem fazer e faz-se ao presidente da república é tem que ter um pau mandado para atacar o presidente da república em como para discordar para eles fazerem o que é que pode fazer mas suma Deus é que é mal mandado não descobrir o que é que não aconteceu esse povo está atento vou partilhar vou no papel esse assunto o que é que pode mais P.A.G.C. é finir falando coligação político povo de Guiné-Bissau soldado do povo não fala não volta a falar povo de Guiné P.A.G.C. que está na nenhuma coligação mas na nenhuma coligação político o que é que aconteceu é simples o que é que aconteceu é simples o que é que aconteceu é simples quando vou matar reunião de partido PCD com os comissões e órgãos internos na debate como de facto há uma necessidade de fazer coligação zero e que existe o que é que existe o que é que aconteceu ouvir o reunião de União para a Mudança que já se órgãos que existe União para a Mudança e a Guiné-Bissau regala só e que tem reunião daqueles partidos e falando com uma coligação não é no papel de outros partidos políticos inexistentes praticamente que é partidos políticos e teoricamente é no papel de partido mas Suma Domingos tem essa agenda político P.A.G.C. Bob o que é que vai falar se agenda político e que e torna um partido novo na Guiné-Bissau que estequilha que esse fenômeno lembra de que ditado me estou lembrando da moça que ditado velho ditado com Vicente Fernandes sempre está papito a falar liga de bem nós liga de bem nós que pautamos pelo pela democracia nós que pautamos pelo bem-estar social nós liga de bem portanto que liga de bem e que e que elite e gente que taxa como eles e gente o mata no conhecimento eles que vão à escola eles que estão ali na visão de então visão e se formam um partido de elite como é que pode formar um partido de elite mas o ministro espera na do do sítio ele e como se desapeja se eu como há tempo e curto formando um partido eleições e que não conseguiu mas e tem que esforçar que luta os grupos que lutavam de aquele Vicente Guineiro Regala e outros companheiros para poder fazer um partido para vai sume que consiga e fala coligação mas que coligação politicamente não existe coligação povo que la injunção de amigos de amigos voltando no projeto PAGC sume que podiam dar eles individualmente algum círculo eleitoral que vai eleger deputado PAGC engana gente de PAGC e falam isso como não faz coligação ou não faz coligação o povo não é programa e de que luta os partidos não é proposta eleitoral de que luta os partidos e que existe tem só um programa de PAGC que ter arrancado e tem só um visão político eleitoral do PAGC que é que continua e que chama individualidades para Vicente Fernandes Bagnello Regal e teve individualidades para vir fazer parte para uma eleição mas é tudo e brincadeira o que é ministro para eles eleição e cada tem porque ainda viabilizar eleições com eventual golpe de Estado para depois eleição que tem meu irmão Gaio Gomes bom dia como é que está esse plano de domingos agora infiltrar para Vicente Bagnello Regal o que é coligação política porque quem que consiga o que é coligação política primeiro ela não tem que consiga aqueles partidos tudo que são programas eleitorais que o programa eleitoral do PAGC ainda faziam fusão política olha o que faz que fusão ela junta dentro do programa do PSD programa de União para a mudança programa do PAGC ela avalia e avalia e pinheira e tira aquilo que essencial é fazer um único programa eleitoral para eleição não está falando coligação política que é diferente com a cidência parlamentar e que é junto não não fala de coligação não é papel de partidos políticos com objetivos e diferentes mas que ideias estão comuns para poder terem os resultados mas não é caso e que houve e que consegui porque o PAGC acabou a eleição o PAGC acabou a eleição o Domingos Mões Pereira conseguiu mais uma vez resolve esses problemas o que é esse problema que resolve o PAGC fora do cenário político nacional e o Domingos Mões Pereira continua na arena política nacional o PAGC vai abrir hoje o que é que não acontece é claro o PAGC é só o Domingos que são interessados o PAGC depois que o PAGC para mudar a bandeira do PAGC e em vez de contar o PAGC de fato o PAGC não tem que mudar a bandeira e pega o PAGC não o Tribunal de Guiné e o Saona pedir para mudar a bandeira porque parece com a bandeira e que é tribunal o povo não tem que perceber o PAGC não está num estado de direito democrático o PAGC onde é que liberdade de expressão e de pensamento e justiça democracia está funcionando dentro de democracia não tem que respeitar que princípios o PAGC fica de lado de corrida e diz sem interesse e não usa o PAGC para poder atingir seu objetivo quer que o PAGC não usa o PAGC para o domingo e que luta os anti-domingo eles escolhem estar na vacila e não vai para a madem ou então é falar se é boca castela e fica de lado o PAGC acaba para morrer cada vez mas se o objetivo é que tentava fazer golpe de estado para depois tudo rebanas tacar zero logo lá ele está falando seu objetivo e venga se uma que ela está fora de plano o povo diz domingo se mostra para ele ele e continua e continua na perpetua reuniões e reuniões e que nada é certo e domingo se não espera percebe como de facto Lidia e Catem saída e tem que ter esses amigos para entrar na que colegação quer falar pai quer dizer partido uma coisa de aliança inclusiva uma coisa de aliança inclusiva é falar pai logo emite estrela preto povo de Guiné bom lembra que camisola que o domingo de Simões Pereira fazia o candidato a presidente da república e foi mandando a face de gana como é que fala que é para ele que teve estrela negra foi o pensamento de partido de domingo de Simões Pereira quer dizer um partido com partido dentro do partido político PAGC que a percebe como é pior pior homem que está para matar PAGC domingo de Simões Pereira mas tipo muita voz que é que como vi domingo de Simões Pereira vai ser do presidente de PAGC cara que amor que tem e que tem nenhum amor na PAGC e que tem um amor na combatência de liberdade porque que tem vivido de que ideias mas uma boa perder tempo não fala viva a DCP viva a DCP e chega ao ponto de acabar matar PAGC povo de Guiné-Bissau um reparo e tem uma situação como me disse que fazemos para o meu jovem coligação política e está fazendo com partidos que têm a mesma ideologia política coligação política e está fazendo com os mesmos partidos que a ideologia política e me disse para o meu que perde tempo não é como é domingo não espera e nem ainda esse partido dentro do PAGC que a coligação é para o Vicente para a Guineva Regala para o meu de São Espreira e companhia de gente que está bebendo café junto na praça de missão não pensa naquilo que tem anseios de combatente de liberdade e de ideal de Amílcar Cabral PAGC vou estar perdido vou perder tempo na falar madem vou perder tempo como matador fuzilador do PAGC e de ideal de Amílcar Cabral e próprio domingo que se mostre para ele neste ponto a voz quem que se viu na Guiné como é PCD e partido adversário natural tradicional de PAGC PCD e partido tradicional adversário de PAGC para todo o tempo União para a Mudança todo mundo se viu como é e partido adversário de PAGC não é papel de PAGC agora o que não acontece ali no caso cada quem está para se interesse é junta para salvaguardar o interesse de Domingos de Somos para ele portanto o povo de Guiné e Bissau mudam-se ao momento para ele abrir alguém porta para ele entrar depois para não continuar vou manter ligado vou fazer partilha para não poder para não ter dezembro para não ter E aqui? E ali atrás? Bom, desculpa, não só, não vou para responder mesmo, portanto o povo de Guiné, mãe me chama, bom dia, bom dia, como é que você sabe? Bom, não é continuando, não sei, portanto não é falar como é, aqueles partidos, Sassi Cedi, Grande Dama, de Bairro Militar, minha amiga, minha tudo, portanto, bom dia lá, pabó, e por falar vós como é, situações que não contam como a PAGC está na coligação, e que a coligação é um cúpula de gente que não luta contra o desenvolvimento de Guiné-Bissau, e um cúpula de gente que está a falar como é, eles irem prazer, é contrariando o Kiles Cobim, de outro lado, agora, miste fala só vós, uma coisa clara, se PAGC é partido, estúdio adversário do país, União para a mudança, tudo o que é que consiga, depois da abertura democrática, União para a mudança, PSD, e adversários do PAGC, e a magia que tem, bom dia. Portanto, o povo de Guiné, nunca pude pensar como é uma coligação, é uma falácia, é uma simulação política, que o Domingos Mouros Pereira está na face própria do PAGC, Pensei no momento, o Estado é morto, o Domingos Mouros Pereira mata-lo, ah, bom, vou contar, né, um partido político, para ir com a coligação, vou saber o que é que mandei, poderia acontecer com a coligação política, ora que não, olha como é, primeiro, não há ideia, está comunga, não tem nenhuma visão política igual, não tem nenhuma ideologia política igual, não precisa de fazer guiné, melhor, de não mesmo ideia, a partir de lá, não está junta, não fazia coligação, ora que não tem, não tem nenhuma baixa da aceitação popular, o PAGC, claro, e mostra a Iacomã, e que tem a aceitação popular, com a liderança de Domingos, e que tem a aceitação popular, agora, Suma Vicente Fernandes, Aguínero Regala, e o Iacomã, que lhes que podia ser o deputado, tanto no seu partido, e que interessar o partido do PSD, e que interessar o partido do União para a Mudança, me interessar, que figuras de que partidos, para ir bem a eleger, dentro do partido do PAGC, com o seu interesse de Domingos Sumaes Pereira, para ser o deputado da nação, e salvaguardar, e que se Vicente, e que se Aguínero, para poder eleger na lista de que coligação, mas, calque garantia, que o Domingos Sumaes Pereira tenha com mais uma vez, e que tem deputados que poder assaltar de que coligação, para ir juntar com o interesse nacional, que aqui possui a tomar DMG-15, e que tenha solução, e que saber o que irá fazer. Importante para ele, e para eleger, para ter aqui o Estatuto de Deputado, para estar encoberto daquele Estatuto de Deputado, para que poder vai a justiça. O povo de Inédio Sáu, me pensa como é, está claro como é, PAGC entrega partido, e mais partido, na mão, não partido, entrega de país, na mão de um projeto que chama DMG-15. Claro, PAGC está já perdido, ao ponto de fazer uma coligação inclinada, que é a coligação perfeita, porque é na política e que existe. E certamente, DMG-15, PRS, a PUP e o DGB, podem fazer uma coligação política. Para ver de quem? Esta comunga a mesma ideia, é na luta contra a burocracia, esta na luta contra abusos e desgovernação do PAGC. Que três partidos, naturalmente, a hora que é fazer coligação, não está concordando como, de facto, é uma coligação acertada, é uma coligação perfeita, é uma coligação cheia. Portanto, minha manteiga, Chia Almeida, muito bom dia, não está num assunto que é bom não partilhar. Portanto, o povo de Inédio, que coligação, e que existe? Falando de que bandeira? É ter se bandeira, por meio, amarelo, verde, é fazer uma casa e fazer de escada. Agora, aquilo não está a falar, num bom sentido de termo, é um escândalo político. Aquilo é um escândalo político. A boa PAGC. O que é que passa com o PAGC ao ponto de fazer coligação? Se o PAGC, cada dia, às domingas, se não espera, não fala assim, militares de Kuma, está mais do que preparado. Ele está com o povo de Guiné. E, para que não tudo, órgãos internacionais, como é, o povo de Guiné-Bissau está com o PAGC. O reparo, uma discordância do povo. Se o povo de Guiné está com o povo, cada dia, a boa causa leva mais de uma bandeira para mostrar ao povo como é, para ir votar na mão. Como é que não bate assim uma nova imagem para o povo voltar a acreditar naquela imagem para dar o voto? Se é que não se bicuma, na eleição legislativa, é que a cara de nenhum figura político, não vai dar o boletim de voto. Mas sim, em bandeira de partido político. Há uma discordância, há uma incoerência e falta de honestidade política de próprio Domingo Simões Pereira. Está tendo a demonstrar claramente em um político falso, nas declarações e falácias, nas declarações e uma declaração incongruente, uma declaração sem nexo. Se a mim falar não tem o povo, se a mim falar em partido maioritar, se a mim não liga como a mim é partido com maior força popular, o que é que não vai fazer coligação? O que é coligação? O que valia a coligação? O que é que não entra, não tem-se uma nova bandeira para o povo voltar? Isso significa como, que bandeira contê-ne para pegar-se? Isso significa como, não sentir na pele, não sentir como, de facto, o povo não rejeitar. E por isso não tem que refugiar. Numa nova imagem, para a mim leva, para experimentar, se o povo de Guiné, não vai dar um voto. Isso significa o quê? Isso está de mostrar claro ao povo, como, tudo o papel que não é papelado, e uma mentira que está na. É ficar de claro, como, é perder a priori, confiança do povo. É perder o povo na sua totalidade. Domingos Simões Pereira, mais uma vez, PAG, a mim pensa, como, vou ter que provocar um congresso extraordinário para afastar Domingos Simões Pereira, porque, e mentimos, e garantimos uma coisa que não existe. Domingos garantidos, se eleitores, como, PAG está à vontade, PAG não ganha eleições, e garantidos, se militares, PAG está forte, mais do que nunca. Então, se fala aquilo, na eleição, neste ponto da povo, não está atento a coisas. Por que é que manda Domingos Simões Pereira trocar a bandeira? E vai para a coligação, não para o PAG. Significa como? Se interesse, já é com a PAG. Mas, ele tem que usar a PAG para atingir seu objetivo. PAG, povo de Guiné, coligação, capulicedo, entre PAG e PSD. Porque o Domingo foi adversário da PAG, você ainda passou. Domingo, e de PSD, aqui faz a juventude, aqui, e cedo político, como é que a Osmo pode pensar? Não tem amor na PSD. Como é que pode pensar, ainda sacrificar a sua vida, para a PAG ser salva? Domingos Simões Pereira nunca cana fazer. Portanto, mais uma felicidade na vida política de Domingos Simões Pereira, mais uma incoerência na vida política de Domingos Simões Pereira, e um alguém que podia contar é povo, verdade, porque ele é incoerente. Domingo fala, povo está com o PSD, Domingo fala, ele e partido maioritario, porque é que mandei acabar eleições? Povo de Guiné, e militantes do PSD, no ponto da PSD da Mirka, PSD de Súmbia, esse é o primeiro fator. Não, pera, vou, pera, para onde eu vou só, a ventinha que está na, está tendo, vou, pera só, para não fazer. Ok? Povo de Guiné, vou desculpar só a ventinha que estava botando, muito bom, bom dia. Portanto, e mentir povo, que mentira, mistir para pé, a esse boi, a abrigo. Agora, outra situação, clonobica, coligação já, não existe, está coligação. E um grupo de Domingos Simões Pereira, que mistir salvaguarda, sem vida política, que se vê, que na escala elege, é diputado, um partido que já, teoricamente, partido, na prática, que existe, PSD que existe, União para a Mudança, disse que lá, dentro de, do PAGC, desse partido político, que eles ainda pensam, calcular, goste, o que tem no PAGC? O PAGC, no momento, está encorrolado, e cá com a esquerda, PAGC, cá com a direita. Porque Domingos Simões Pereira, disse já uma bandeira, e demonstra já PAGC, como a caso, o Boca Mistim, caso o Boca Força, nem a saída da PAGC, a mentira, já um partido político, é coligação, quem inventa? E um partido político, experimentado, na arena política, para o PAGC, vai sacrificado. O PAGC, a osso, vou poder contar com o Domingos Simões Pereira, e matar, e tirar da bandeira do PAG, por demais, não perder a eleição, o líder, com o ING, de falar, ele é mais intelectual, ele é impulsor do todo, calque saídas, que o Domingos Simões Pereira, pode ter, não vai, ou pode manter a bandeira, vou levar o PAGC, eleições, pagou a prova, mundo, mais uma vez, caro que força política, do PAGC, no país, mesmo que não perdi, mas não acabei, que acabou, o PIB de quem, e como é que o PIB de quem, eleição, não fazia avaliação, caro que aceitação popular, igual a esse momento, vou afastar o PAGC, do PAGC, mas, isso é uma ideia pessoal, juntando com os colegas, que está, como eles, os agentes mais clarcidos, de praça pública, de missão, para matar o PAGC, uma eleição incógnita, com ninguém, que aceita, caro que interesse do PAGC, ninguém, que aconselha, outro que o povo de direito, que é muito importante, para nós, de ouvir a situação, que ele caça, com o cumprido, com a bandeira, mais caricato, que aconteceu na história, o Tchauti Simo, uma casa, uma bandeira, de figura, de uma casinha, de falar, que ele é a bandeira, de PAGC, que interpretações, que ele fazia daquela, só brincadeira, mas nada, o PAGC, passava de que lá, o PAGC, que chegava nesse ponto, de estar matado, politicamente, para si próprio, líder falhado, em Domingo, Simão Espreme, o Mr. Fala Bos, outro que sabe, para nós, o PAGC, procurando o papel, de PAGC, e tem coisas, que nunca podia, perder, de vista, a os, não de, aquele símbolo, quando eu falei, património material, do PAGC, não é papel de sumbia, desse líder, nato fundador, a Mirca Lopes Cabral, Cabral, não é sumbia de Cabral, a rosa, e que existe, sumbia de Cabral, na PAGC, existe, que xepeu, redondo, de Domingo, Simões Paeira, Bona percebe lógica, como é que o Domingo, está na prípada, ser um homem político, forte, para matar o PAGC, porque o PAGC, descobriu, como eu falei, como é Domingo, em Domingo, é percebe, como é Domingo, e ser presidente, não, Domingo tem essa agenda, mas aproveitar o PAGC, depois que, perdi toda a elite, veteranos do PAGC, capitalistas do PAGC, próprios, diferentes, veteranos, diferentes do PAGC, lá que o PAGC tem que descobrir, como é Domingo, e que é líder, para que partido, a rosa, sumbia de Cabral, que existe lá, isso existe, xepeu de coboi, que Domingo, se nós para ir, está usando, o PAGC, depois de sumbia de Cabral, que existe lá, a rosa, que é que perdi mais, a rosa, e perdi, diga-se um bom dia, e armão, como é que está, e perdi mais, próprio símbolo, importantíssimo, que bandeira, que de combatentes, e liberdade de pátria, naquela parte do mundo, com o partido libertador, um partido, com a arma, de mais grandeza popular, que tem, como a Cunabá, faz-se, uma coligação, tão falsa, uma coligação inexistente, com partidos, adversários, que tem que garantir, como é que partido, que partido, pode continuar, está com o PAGC, durante quatro anos, e não está com o domingo, se mostra para ele, mas é que não está com o PAGC, porque o PAGC, é um partido de massa, um partido, que está com o grega, tudo, etnias e franjas sociais, de Guiné-Bissau, o PAGC, é um partido, de gente, que vai a escola, e de gente, que vai a escola, e de tudo, religião de Guiné, hoje é domingo, se mostra para ele, a pegar, e mostrando como é PAGC, e de elite cristã, PAGC e de elite, de gente, com a escola, PAGC e de pequena, burguesa, de sociedade guineense, e mostrando como é PAGC, já é partido, de gente, desculpadido, na visão, e é claro como é, domingo, que tem a agenda, para Guiné, domingo, se mostra para ele, que está, com a agenda, político guineense, domingo, bem, simplesmente, para enriquecer, na Guiné-Bissau, para matar, sonho, de combatentes, de liberdade, de pátria, e desenvolvimento, a osso, com o perpetuado, com o facido, e era, desenvolvimento, com o díbede, com o arrancado, com o PAGC, com o PAGC, e fala, povo de guine, com o PAGC, a nosco da na terra, ma a nosco na compu, será que aquilo é bom conversar, será que, unguineense atento, ca se vi, com o PAGC, na goza na nkweli, com o PAGC, e tene coragem, de confesa, com o PAGC, e tene coragem, e a nosco na compu, quer dizer, com o PAGC, e tene que da uma sanche, para a boa compu, calque provas, que o PAGC, não tene de palpável, para entregar o a terra, portanto, o povo de guine, está claro, como a PAGC, caba eleições, coligação, que existe, mas se é um grupo, de interesseiros, para ser interesses, pessoais, colaterais, para poder chegar, na assembleia, de guine, e a visão, sume o povo, cadudo, não cadudo, não cadudo, não cadudo, não cadudo, não está atento, não na rapara, não na odia, como é, não voto certo, não na colecal, não um projeto viável, um projeto que dá prova, um projeto que está na congrega, para todas as raças, religiões, e filhos de Guiné, não uma só sociedade, para não alavancar, que unidade nacional, com a micro-papia dela, que unidade nacional, que foi luta, de combatentes, de liberdade, da pátria, portanto, que salvaguarda, com a nós, nós estamos na luta, para politiciar, mais reintegração, reuniões sociais, de Guiné-Bissau, portanto, vou disser, como o projeto de coligação, o que existe? Bom, o que acontece agora? Depois, eu falhei, Domingos Mons Pereira, percebi, de facto, ninguém, que não vai dar, vou desculpar, ninguém, que não vai dar, voto, Domingos Mons Pereira, e vai precisar, do Pérez, então, não vai contar, história, mais complicado, que eu tenho, na história, que é, que envolve, o Pérez, tem, nessa situação, povo digno, vou desculpar, na Bíblia, essa situação, tudo, e assim, depois, eu tentativo, estudo, é continuar, não, não, disse, crise, o que é, que não acontece? Depois, eu ia comer, e procura, tudo, franjas, para poder, criar tomates, Domingos Mons Pereira, e que eu consegui, quem é que vai buscar? E vai buscar, Pérez, mas, se eu me que conseguir, Pérez, Domingos Mons Pereira, conseguir, estar na procura, presidente do Pérez, que é Fernando Dias, para poder, colocar, em como, se cabalou, de guerras, para poder, atingir, esse objetivo, que é que acontece? E de como é, presidente do Pérez, exercício do Pérez, Fernando Dias, e meu irmão garante, vice-presidente do Pérez, Mário Fambé, e meu irmão garante, não tem muito, mas muito boa relação, com as duas figuras, mais do que qualquer um. Mas, muito boa relação, com as figuras, que não é, mas que qualquer político, de Guiné-Bissau, nem Bram, minha camarada, não tem relação, com a minha, com o Fernando Dias, tanto com o Mário Fambé, e outros altos dirigentes, vice-presidentes do Pérez, e meus garantes, dizem, se eu adianta, eu estou falando, meu irmãozinho, não estou falando, meu irmão garante, e que ele, um conselho de família, nunca mede, nunca tem receio de papia, de que ele ficou, as papias como, e pertencem, que elas pertencem. Mas, e também, ora, como é, no funeiro de Domingos, uma espera, está na perto, minha irmãs. O povo de Guiné, me esteve para não fazer, uma análise, de cabeça fria, para tudo, filho de Guiné, para não ouvir. Pérez, é um partido, que em nenhum momento, Capudi, Cadibidi, vira, Madem G15, Costa. Madem G15, em nenhum momento, o Capudi, e Cadibidi, vira, Pérez e Costa. Que que, Mr. Fale, é isso? História de Madem, História de Pérez, Tocu, no Chigana Madem, antes de, Madem, não estava na hostese. História triste, História difícil de contar, de onde é que o cinta. Mas, você pode permitir, um papel abocado, porque nós estamos, em um embate eleitoral, nós, claro, se muito, não pui guardar na mesa, não tome diálogo, no papel. Eu estou apontado primeiro no papel, para Madem. Qualquer importância de Madem, não está na política, não que promovir, diálogo, entendimento, tranquilidade, paz, para o povo de Guine, qual que vantagem, de a nós, de Madem, não está na política? Mr. Puntá, é pergunta. E uma simples razão, como Mr. disse, ministro, todos os líderes políticos, na Guiné-Bissau, quem que conceberá uma camara, pessoalmente, enquanto cidadão? Quem que conceberá, enquanto empresário? Quem que conceberá uma camara, enquanto político? Vou estar analisando, três vertentes, para uma camara cidadão, para uma camara político, e para uma camara empresário. E que a mão pessoa, e que a pessoa, de perturbação, e que a pessoa adquiria tumultos, e que a pessoa adquiria impasses. Aos, ainda lidera, uma formação política, chamada Madem G15. Não se vê, que quis ela parar, para não ter estabilidade política. Não se vê, que que brema, sofrir, para não conseguir ter uma, cidência parlamentar. E tem situações, que nunca tem, que tem essa rede social. Aos, me estipuntar, Péries. Me estipuntar, presidente de exercício de Péries. Doutor Fernando Dias, meu irmão grande. Sempre que me está falando, me considerado, meu irmão grande, está falando, meu irmãozinho. E que tem que, que não está conseguindo acompanhar. Me está tendo, e um homem humilde. Me estipuntar, e também. Arrogança, que é na índia, Fernando Gomes. Desobediência, que é na índia, e que é ele que serve. E que é alguém, arrogante. Eu me conheço, Fernando Dias, direito. Eu me conheço, que se mete do operante, e um homem, de fato, ora que sinto mal, e está para pia, ora que sinto, que é que fica direito, sem o senhor, e está para pia. Mas, e que arrogância, e que arrogante não, eu não garantei para você, com toda a letra, Fernando Dias, e que arrogante não. Mas, tem-lhe uma situação. Péries, como temos, tem tumultos, com o senhor, tem desentendimento, com o senhor. Depois, alguns militantes do Péries, tomam a iniciativa, de vai para Madem. O que é tomar iniciativa, para vai para Madem? Dirigentes do Péries, não é caso, esse é percebido como, de fato, Madem está, na tirelhes militantes. Depois, eu percebi que lá, é que eu já fiz, alguns pedras, para Madem perceber como, é que se sente bem. Madem já é 15, para se ver, é percebido como, ato de militância, e uma decisão pessoal, de cidadão, de entender como, vai um partido, e decisão pessoal, e que partidário, e que partido, que tem que contar com a fulano, não vai, e cá tem que vai, desde já que vou cumprir, que boato de desmilitância, porque eu preciso, militante de dois partidos. então, é dos entendimentos, e que houve sentar na mesa, e que houve sentar na mesa, para poder, para esclarecer, companhia, entendimentos diversos, de cada opinião política, de um dos partidos, cada quem, cada desse lado, jogando de Coman, é partido, de Acha Coman, e que merece, falar, promover, tal diálogo, e que luta um partido, não é caso, também, Acha Coman, e passa, e ele cinta, para a papia, naquele cenário de falar, e tem que cinta, para a papia, entender o outro. Domingos de São Paulo, espera para se parte, e para se panesse, o que é que ele fazia? Ele tem que ir, e olha Coman, e tem que ir buscar, para ir juntar aquele, para atingir seu objetivo, e conseguir Coman, e tem formação, de governo, naquilo, formação de governo, iniciativa presidencial, e Fernando Dias, presidente do Pérez, convidado para dar uma parte, no governo, e o próprio, em Hermão Garando, Mário Fambé, convidado também, para dar uma parte, no governo, ainda que abdica, mas abdicando, daquilo, pastas que é livre de tomar, ninguém quer saber, e que tem esclarecimento, e porque é que manda, individualmente, acabar a tomar parte, ainda que nós, restantes de membros do Pérez, seta, vai tomar, pasta de governo, e presidente da república, para a energia de sua função, e que pode ter vacatura, no Estado, e que pode ter, tempo de pera, depois de alguém, com vontade de coman, e acabar a tomar posse, automaticamente, e que a ministra, faz parte do membro, o presidente do Pérez, e nomeia, mesmo membro, e militante do Pérez, para que, pastas, daqui com o satém, discordância, entre o presidente da república, e presidente do exercício, do Pérez, que, quem que que a ministra fala, vou, que a ministra, e a ministra, para piada, portanto, não fica ali, quanto tempo, nós até fingimos, adiar, coisas, e, mas, após, esse não é segredo nenhum, agora, e tem, é divergência, Então, eu te falei Primeiro, madame G15 Eu tenho que fazer Diálogo político com o PRS Para mim Na minha opinião pessoal Eu não tenho a necessidade Da situação do PRS Ao lado, madame ao lado Nunca eu não tenho a pauta para aquilo Eu não tenho a pauta de hoje Sempre o PRS ao lado do madame Madame ao lado do PRS Para mim de quê? E com interesses partidários? Para mim de salvaguardar o interesse nacional E que dos partidos que podem fazer paz E que dos partidos que podem juntar Para unir de ninhas E que dos partidos que podem juntar Para levar Guiné-Bissau a um bom porto Para mim de quê? A nós tudo é vítima do PAGC PRS e vítima do PAGC PRS e vítima do PAGC De toda geração Madame G15 e nova vítima do PAGC Aliás Vítima do madame Para mim de ser vítima do PAGC Que leva com que Informado para mim Como com a rosa O PRS Podem pensar como O único sem saída político E agora que é juntar com o PAGC Que nem E com a ideia E com uma ideia política Para mim de quê? Para mim a boca pode juntar com o PAGC Para mim de quê? Para mim de eleitores Eleitores de PAGC Nunca cafeia o PAGC Para mim de eleitores do PAGC O PAGC é um partido que está comovido E tem uma solidariedade étnica grande Portanto, a não não se vê Na altura do PAGC Carro que eleitores do PAGC Carro que eleitores do PAGC Mas na Guiné Para o regime ditatorial do PAGC É uma decisão que tem que dar aquela Que de facto A mim está a conciliar Fernando Dias A me está a conciliar O PRS Para que ele entrasse nesse lado Eu prefiro mal menor Para me adiantar com o Madem Com humor Se só com o embalo De que mal maior Para me adiantar Com o PAGC Domingo Simões Pereira O Madem nesse cenário Camarada Para mim de uma camada Para quem que eu consiga É um homem dialogante É um homem que está ouvindo Alguém Quem que eu consiga Para mim de uma camada É um homem que está sacrificando Se benefícios Para benefício coletivo Para quem que eu consiga É uma camada Enquanto político É um homem Que está zela Para princípios democráticos E unidade nacional Agora Em canoia Como alguém pode pensar Como é Para mim Que não é amistoso de algo E não é amistoso de algo Em todas as vertentes O PRS Porque Aos Se a gente tem na memória Eu tenho que pensar Quem que não pensa no PRS E que eu tenho que pensar no Fernando Dias E que eu tenho que pensar no Nhermão Garandio também E que eu tenho que pensar no outro gente ainda E eu tenho que pensar no Dr. Kumbayala E eu tenho que pensar no ensinamento de Alberto Mbunambéia E eu tenho que pensar no Dr. Kumbayala Com a nós Não tem que pensar no Dr. Kumbayala Com a nós Com o PRS E irmãos E que as situações que eu tenho Para mim é de quê? Não maturidade política E diferente Não olhar política E diferente Não entendimento política E diferente Mas miste olhar Esse diálogo profundo E sério Entre o PRS Com a DMG 15 Porque É processo de desenvolvimento O PRS Vou fazer parte Vou escrever De boa memória Vou papel De uma O general se socorre em balão Vou divulgar imagem E projeto de humor Se socorre em balão Para nós não terem Esse que não terem Portanto Não é que bom não leva a boca a vez Até para reconhecimento Para não adoro A nível de governo PEDS que dá Do Ministério de Finanças A nós investimentos Que lidam Nesse círculo Na partido Com manga de atividade partidária E está suportado Para o próprio E lidam Não pensa como é E graças a funções Que não desempenham De Ministério de Finanças Será que Presidente E de Madem próprio Mas E presidente G15 Desculpa Presidente da República E mostrar claro Como é De apesar E bem De um projeto Que o partido Que suporta O Madem G15 Na segunda volta E congrega Outros partidos Que o Madem Bajundete Se fazia apoio E mostrar como é Ele presidente De unidade nacional E presidente De concórdia nacional E presidente De todos os filhos De Guiné Comandando assim Nomeações Presidente da República Que está Djubi Madem Djubi O PLC Está E um líder Falhado Um líder mentiroso É de facto E que Sabe Para contar PLC Como é Ele que tem Interesse De que partido E conseguindo O PLC Para ajudar Para ajudar Para as guerras Agora O que é Que tem De verdade Guinense Não é Para Piar E um Cosa Madem G15 Que tem Problema Com o PLC O PLC Que tem Problema Com o Madem Isso para ficar Claro O PLC Que tem Problema Com o presidente Da república O presidente Da república Que tem Problema Com o PLC Aliás No último declaração De presidente Da república Depois que saí De viagem Da Inglaterra E bem Ao tempo Jornalista Colecal Acusações Que fazia Para o irmão François Dias E houve Tentativa De ataque A sua residência Que é falar No último Desbregação De presidente Sempre O presidente Salvaguarda Partido Sempre Salvaguarda Memórias De que partido E triste E pena No último O presidente Ina Fala Senti falta De Nambéia E fala Se era Que Nambéia Estava É o sacanagem Aconte Uma ministra Para falar Gente De PRS Não puxa Não riba Atrás Não jogue Que que o presidente Me se deixa Que palavra Importante Significa Como Presidente Que descarta PRS Na nenhum momento E na conta Que PRS Que que o PRS Tem que Muita Se cabeça Na castigo Que outros Gente Estão Nela P.I.C. Na fala E na Júliaquilas Na conquista Que PRS Vou conquistar Poder Gostaria Na poder Que quando Fala P.I.C. O povo De Guiné Meste Tchou Atenção Dos situações Que pregoso A vós Presidente Do PRS Exercício E casta Bem Com o presidente Da república General Humano Sissoko Embalou Se é Dos figuras É casta Direito E Dib Houve Diálogo Mas Que diálogo Quem Que tem Que fazer E tem Que fazer Para o próprio Madem G15 E PRS Tem que Sinta Bom papel Bom dialogo Para poder Juntar Sinergias Para falar Presidente De PRS Comar Existe Um Presidente Da república E merece Respeito E merece Considerações Podia Constitucionalmente Presidente De república E Por mero Magistrado Da nação Ora Não Prefiro Palavras A Presidente Da república Não Pina Não Cabe Cama A Noss E Político A Noss Presidente De Um Partido Não Tem Papel Com responsabilidade Com respeito E com dignidade Para o próprio Presidente Da república Presidente Da república E merece Respeito Nenhum Conselho Presidente De PRS Bo canadado Bo falado Comar Presidente De república Tem que Submitir A Presidente De um Partido Que Lá Que Não Aconte Presidente De república Na De Nance Vida Para E Como Homem Como Presidente Mas Que Não Aconte Nenhum Presidência De mundo O que é que está a acontecer Com a Irrespeito Mútua Como Acobou Digo De respeito A Presidente Da república Assim que Presidente Da república Tende De Ver De Respeito A Instituições Partidárias O que é que está a E Representantes Tudo Mestre Falanheiro Mangaralho Fernando Dias Mais Uma Vez Bo Baixa É Água De Palavrões Conos Nonob Entre Presidente Da república E Presidente De Exercício Do PRS Que Cumba Nunca Canabá Junta Que P.A.J.C. Para Fazer Guerra De Ser Regime Que Ele Implanta É Regime Óscar Notícia E Aplauso Para PS E Aplauso Para Madele E Aplauso Para A P.P.D.G.B. P.A.J.C. Se não Tenha Algumas Cripações Não Que P.A.J.C. Daqui Quatro Partidos Ou Três Partidos Apu P.A.J.M.D. Para Não De F.A.J.C. Não Te Seguindo A P.A.J.C. O Povo Confiança Até Lí Então Não Interesse Partidário Não Interesse Pessoal Não Tem Que P.A.J.C. Não Zela Para Interesse Nacional Se Presidente Não Para Interesse Pessoal Para Interesse Partidário Mas Dem P.A.J.C. Não Tenha Todas Pastas Chaves Pensa Como Não Conselho A Doutor Fernando D. Enher Mongarando Zela Para Diálogo Sinta Que O Presidente República Ou Mostra Presidente República A Boca Judá Para Presidente República Ser Presidente República A Boca Fernando Dias P.A.J.C. Não Cane Ser Grato Dica Falada Mas Também Judá Presidente República Ou Apoio Presidente República Ele Catabate Presidente República Se Responsabilidade Enquanto Presidente República Para P.A.J.C. Questão Nacional De Estado Para Poder Agradar Presidentes De Partido Que Lá Por Acaso Que Cane Aconte Misty Fala Que Que Mandei No Papial Porque Não Prezere Paz Presidente Não Precisa Para Dientes Certa Verdade Senão Não Cumprir A Agenda De Companheira Não Não Tinha Problema Problema Que Cada Quem Está Fiançado Dela Como A Mina Faces Mal A Mina Convence Falano A Mina Matar Falano A Mina Fugila Falano Nunca Tinha No 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 Portanto O Povo Dignan Aos Presidentes Sissoko A Nós Tudo Lhe Não Fazer Crítica Presidente Sissoko A Mim Foi Alguém De Crítica Presidente Sissoko Nas Certo Posições Que Tomar Papel De Que Papel No Fazer Papel De Cidadania Presidente Que Perfeito Cumprir Que Não Não Miste Mas A Não Tem Que Tener Consideração Não Sibir Termos Que Não Utiliza Para Não Presidente Repúblico Para Biar Um Dia Nós Proprio Que Por Ser Presidente Não Não Precisa De Que Respeito Para Ele Colocar Esse Miste Fala Com Que Não Vai Para O Presidente República Para 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 Falar Presidente República Com Amigo Carinho Nunca Tenho Interesse Nenhum Tanto Para A parte De Fernando Dias Tanto Para Presidente República Tanto Para Outra Parte Mas Miste Falar Que Nha Voz Que Nha Coitadeza Nha Menineza Mas Sibir Só Um Coz Não Precisa De Paz Não Precisa De Intimidimento Miste Falar Presidente República Com Se Tudo Aconte Se Falta Tudo De Respeito Às Vezes Algum Momento Aconte Como Presidente República Próprio A Bo Presidente De República A Bo Provocal Bo Provocal Com Presidente República Sempre A Conselho Com Bo Agenda Política E Com Madem E Madem Não É Agenda Política Para Congregar Outros Partidos Para Ajuda Para Firmantar O Regime Para Firmantar O Mandato Do Presidente República Tem Cinco Ano Para Voltar Repetir Mandato Madem Che Quinze Unico Partido Que Tene Para Fazer O Presidente Mas Reflexo De Estudo E Porque Estudo Lidas Política Os Que Não Tenta Fertar Pedro Porque É Porque Estudar 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 Levy A Níver De Relação Com O Partido É Percebi Como Se Eles Unam Com Partido Confianza É Para Poder Fazer Submitir As Ideias Para Conseguir Fazer Presidente Mas Estudar Líderes Políticos Estudar Unânimo Com O Partido Porque Tene Outros Interesses Contrários Partido Madem G15 A Os Quem Não Fazer Política Para Bo E Madem G15 Porque Se Entra Então O Presidente De República Volta Mais Não Fazer Mesma Coisa Que Ele Não Cabe Não Cabe É Sempre E Ander Partido Político Agora Cabe Candidato Independente Candidato Suportado Para Partido Significa Que Partido Político Ele Cabe Tene Búbúsula Orientador Para Para Fazer Política Assemble No Continua Bópese Próximo Por favor, que eu vou tirar na sala. Ok. Minha filha é uma escola, portanto, ninguém está... Portanto, a minha pedi, nunca gostei de ninguém, coba mal nesse direto. E direto para não refletir. A nós que estamos na Guiné, a nós que sabemos o que é que está acontecendo. Não caminhar, coba mal nenhum líder. Tudo líder político e válido na Guiné. Que a nós tem se coba mal, porque a nós não interessa para diálogo. Presidente da República, esses falianços, porque todos os jogados políticos que o Presidente da República tentando fazer, para a Madem G15, e tem a sua opinião, mais cabido. A nós não concilia para o Presidente, como bater o Parlamento, não há necessidade de bater o Parlamento. Porque houve problemas de acordo de petróleo, falando de aviões, que lá tem nada a ver para bater o Parlamento. Para a Madem G15, instrumento político do Presidente da República. Ora que o Presidente da República, próprio dentro de Madem, ainda escolhe, ainda adianta com A, e que ainda adianta com B, dentro de Madem G15, provavelmente ainda tem ruptura na maré. Tendo ruptura dentro de Madem G15, que é ruptura silenciosa, que é expressivo, que é expressivo, para a Bia de Comar. A Madem nunca acabou de falar e não reti a confiança política. A Nádia se tem nota a falar, é uma ruptura expressiva, uma ruptura silenciosa, não me se classificando na Comar. E um coça escudente que está a concordar com o Presidente, mas o Presidente da República também, que está a concordar com tantos grupos, de alguma individualidade na Madem, e, portanto, tem discordância e quebra de confiança entre partes. A Bia de Comar recupera aqui no momento, e houve manda de outras situações. E tem manda de outras situações no Rápido Papiano. Portanto, que situação? Que tiga? Aos, todo mundo percebeu como a Presidente inleviana, tenta atacá-la, tenta colocar conversas, que a política merece dar, porque? Instrumento político do Presidente. Esse partido, Madem G15. Agora, não me aconselho a Presidente da Comar, continua de deixar a Madem fazer política partidária, em como instrumento político, em qualquer cenário político na Guiné-Bissau. Há uma Presidente da República, mas o suportado, não, para um partido político, para você ser o Presidente. Se bovindo independente, ok, claro, assuma que não é um exemplo, não passa na Portugal, e que tem pressões, com o castanadado, para o governo do PS, por debatido. Uma Presidente da República, suma um Presidente, que tem suporte político, partidária, e bem de uma esfera independente, que o povo votar de ser o Presidente, e traz ela para o interesse nacional, e que não é zero para o interesse partidário. Siga assim, blocos de direita, que são o PSD, com partidos de direita, estão a provocar o Presidente português, para bater o governo, mas o Presidente português, sim, senhor, e o de Acumar, e tem necessidade para tirar o governo de costa, mas sim bater o governo de costa, Marcelo Rebelo de Sousa, para todos os discursos que a gente acompanha, está claro, e que tem soluções prévias, para colocar, diminuir a crise que tem, quer dizer, se bater o governo de costa, se tira, e uma crise que já inicia, acaba que tem, porque tem subida de preços no mercado, e tem situação de inflação no mercado, portanto, o povo português entende como, ou então políticos portugueses, de opositorios, entende como, e que a política contém é um governo, assim, mas o Presidente, olha como, que já é um facto, agora, se bater aqui o governo, onde é a solução agora, para colocar, e ter uma crise na Portugal, onde é que solução, e o Presidente Marcelo, que tem ainda a solução, é exatamente embalo, onde ainda bater o parlamento, e ter uma solução como, para acabar com as discussões no parlamento, diz que diz, a minha bater o parlamento, sim, ok, mas depois o bater, não é solução prévia, para não ter crises, cíclicas no país, estou com a nossa área fora, de prazos, constitucionais, de fazer uma eleição, para vir a dia, bater um curso forcioso, sem planos, prévio, é comandante, na Conselho do Presidente da República, e uma figura incontornava, e uma figura, com que eu podia imaginar, surpreende tudo e todos, com a hoste do filho de Guiné, não orgulhei dela, para preservar aqui a imagem, para tornar aqui a imagem, mais atrativo, mais atraente, para a comunidade internacional, para atores políticos, internacionais e nacionais, para o povo de Guiné, e preciso, para a Madem, continuar a trabalhar, junto com o Presidente, para poder levar, se agendas, junto do Parlamento, para fazer uma política séria, com interesse nacional, Presidente da República, e o único Conselho, como puder, e essa, e outra coisa, Presidente da República, nunca falava, para me submeter, a qualquer partido, a Presidente do Partido Político, mas, se ele, que dê, de ser uma solução, para não citar no papel, tinha uma pera, e essa, uma coisa falada, nunca catei nada, com o pera esse, se eu me perdi, se eu me perdi, vou se sentar na mesa, vou fazer, se é que não pode chamar, coloque ou não, mas, um pequeno, consertação, para você vir, onde é que eu vou sair, e hoje, onde é que nós estamos, onde é que nós estamos, a nós que dê no gargante, é que na hora que tem situação, não está vindo, não para piar, para ler, estamos com uma, e discussões que eu tenho, e que está direito, convence o companheiro, que bom, é país, cansar de beber sangue, é país, cansar, sobre os santos, é país, cansar de medir, maturidade, nunca pude imaginar, essas grandes, ameaças, que nós temos, naquilo que é que pode dizer, não é, ninguém, que tem noção, mas quem que não ganha, para eu ganhar, certamente, banho de sangue, que não tem, para eu falar, o ganha, é confronto, certamente, tem filhos de Guiné, que não dita, não é que não vai, que que não, quem que não ganha, que é, que é que o nona ganha, se a nós, não é pensado, não é mesmo material, que é que o nona, faze que é mesmo material, calcar o, com bocado, calcaça, com bocado, calcaça, que vou poder pensar, com uma boa troca, Guiné-Bissau, para boboes de material, para criar tumultos, criar desentendimentos, criar mal-estar, criar problemas, na Guiné, para o povo de Guiné, tornamos um mambo-lúdio, para não falar com a, não vai Senegal, não vai Guiné-Conakry, porque não refugia nada, para ver de quê? Para ver de carro, para ver de não precisar de casa, uma coisa que, claro, isso tranquiliza o povo de Guiné, problemas, cana tem, mas problemas também, calúnio, bom nota, três cenários, que não acontece, há dias, não obtém, gente, que lhe anda com uma família, gente, que está preso, e não pedir, a libertação, dequeles, imediato, para poder pegar a justiça, no período de eleições, não tem, uma situação, onde é que, gente, não é, gente, de como, é, cana seta, sem pérdia de eleição, povo de Guiné, não tem crise, depois eleitoral, se que atende algo, crise depois eleitoral, não tem, para ver de quê? E tem, tudo, máquina, se preparar, para gente, vai negar resultados eleitorais, é biás, o que é pensar, negar resultados eleitorais? É, negar resultados eleitorais, uma, se mandemos a 15, que ganha eleições, ou então, se mandemos a 15, desculpa, ganha eleições, com maioria, seja como for, que teres maioria, que existir, politicamente, existe maioria simples, existe maioria absoluta, existe maioria qualificada, seja, qual for maioria, com a dem, bem, quer, não tem, na madem, tendem, quanto a um partido, com mais, tendem, suporte popular, aceitação popular, do ponto de vista, de aderência, como a clonóide, se no caso, o madem ganha eleições, então, domingo, se não espera, que tenha saídas, politicamente, e acabar, e segundo, PAG, ainda está indignado, com ele, porque PAG, que tudo, 90% do país, que contém, que é coligação, mas também, para domingo, se não espera, o porquê, que manda PAG, que vai eleição, na sinome, na coligação, que tem que vai, que interesse, debatisse um partido, inexistente, que o PSD, União para a Mudança, pode falar, aquilo é que tem, com o brilho força, para que ganhe mais força, e uma estratégia, de falacidade, não está a falar, falácia política, que o domingo, se não espera, colheca PAG, essa nela, agora, a maioria, de PAG, exista, que está, interessado, para que coligação, mas, e claro, como a madem, põe a ponto de vista, na análise, e na base, é o vencedor, de eleições, se a madem, ganha eleições, crise, que é mistério, e que, domingo, se mostre, para ele, só com o PSD, que é policial, e o PSD, que é na companhia, naquilo, e, e perto, se, o PSD desse lado, para falar, o PSD, como é, não é, não é, não é, resultados, é por isso, que tem discurso, do presidente do PSD, nas, como se fala, gente, como é, qualquer resultados, se deu, no canal, a manifestação, a mim, está a falar, aqui, discurso, próprio, Fernando Dias, ex-presidente do PSD, Sr. Mangarano, e tem que, pedir ao povo desculpa, porque é povo, é povo de Guiné, eu, pode falar, tudo, mas, povo, costuma, a nossa, não costuma, dizer coisas, é, matança, problemas, não costuma, mas, e, acabou, que é, quando eu não falar, o presidente do PSD, deve fazer desculpa, público, ao povo de Guiné, e tem que, fazer desculpa, público, de, cobrar, uma camada, para, pia, na fala de um tecumã, alguém, que é, não mate, uma situação, semestre, para pedir, até pedir desculpa, porque, acabou, o discurso, democracia, e, capazes, política, que é, fazer o país, Estado, entidade, de bem, partidos políticos, é, e, quando não, está fazendo política, para, poder instrumentalizar, põe na prática, aqueles, pensamentos, Estado, nunca, podia, continuar, tendo partido político, não ameaça, povo, não ameaça, paz, se é bobo, porque não acerta, se tem fraude, como é que o abopo, de fraude, ele entrou, se é que nós tínhamos, atas locais, e com atas, apuradas, regionais, e para falar, de atas nacionais, quando eu entrando aqui, com o ser do Pgc, o Pgc fala, é fazer fraude, não pedir, a gente pedir ata, ao contrário, daquilo que tem, o Pgc, que a chegada, apresenta, nenhum ata, mas se o Pgc, apresenta, um ata assinado, para todos os fiscais, candidatos, que tem diferente, de, 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 de resultados, que tem, a menina, na fala, claro, como é que o Pgc, tem razão, mas é que tem esse ata, ora, o Pgc não tem outro ata, com a boa, do fiscal, da Amorilha, e para o partido, que atas, e claro, o Junta, que número de votos, se não, como é partido, o Mami, votado na tarde, círculo, o Pgc tem como, para falar, que não fazia fraude, agora, na alerta, povo de Guiné-Bissau, como é tentativa, de criar crise, ora, o que é que tenta, consumar golpe de Estado, porque, se é golpe de Estado, o que pensa, que tudo, gente pensa, gente, anti-presidente, da república, para tudo, que se alibar, nas parques zero, é que, tantas coisas, que não é perpetuado, mas, o que é que não é, aconteceu com ela, se que é, conseguido, é pensar, naquilo, é crise, pois, eleitoral, ou seja, calque, situação do Pgc, Pgc, tem aos, que estão a preparar, para a eleição, Pgc, que estão a decorar, nada, Pgc, fica calado, agora, miste fala, Pgc, como é, miste fala, povo de Guiné-Bissau, Pgc, estão naquilo, é crise, pois, eleitoral, para falar, para juntar, a Pgc, a Pgc, mas, para uma crise, política, pois, eleitoral, então, que crise, que é, miste, queria, e para falar, é que aceita, resultados, eleitoral, então, é como, na nona, presidente da república, madame G15, Pgc, vou sinta, num diálogo, vou, papia, vou, pensar, Guiné-Bissau, vou, pensar, como, a voz, e um partido político, a voz, e um partido, que, cunça, é cenário, para fazer mudança na Guiné-Bissau, líderes de mudança na Guiné-Bissau, e, madame, e, PRS, e, general, o Marcio Soco, embalou, e, próprio, Nuno Gomes, da Pia, não tem que aceitar, como, na democracia, e tem, perdi, e tem, ganha, e tem, perdi, e tem, ganha, não tem, que se nega, como, a nós, não, que pude perder, nas eleições, e, Nuno Gomes, aconselha, tudo, mademistas, é momento, na minha voz, e voz de povo, para falar tudo, militantes de madem, não evita provocações, que, não, coba, nenhum líder político, com a ONT, não, de um tabá, não, mantém, porque, política, tem, momento alto, e, tem, momento baixo, política, tem, contexto, há os contextos, que, Nuno Gomes, que não falar nada, porque, assunto da tratada, não se for um próprio, PNS, nunca, é que não o adversário, e, nunca, PNS, que não o adversário, não, mesmo que, mestre, não, que não o adversário, porque, é nós, não, 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 está junto, porque, é nós, que está junto, para fazer mudança, na direção, ao senhor, de algum dia, do PNS, misticou lá, com o PS, não, está pensando como é, é, o PS, que, eu faço, com o baiá lá, ao se, de algum dia, de PNS, mistibado, de, não, está pensando como é, o PS, diz que, se, se, militante, matado, numa marcha pacífica, para reclamar a democracia, para reclamar a paz, para reclamar a estabilidade, para reclamar direitos, militante do PS, baleado, no momento de marcha, e, como, que falado, e, próprio, o PS, que afirmado, quem, que, matou, para o regime, do PSG, bem, babado, mas, e, quando houve, grandes, discursos, do PS, e, que tem, não, e, e, aquilo, ou, se, de algum dia, do PSG, não está pensando como é, diz que, o momento, que o Domingos, não espera, conta o PSG, para fazer parte do governo, é o Domingos, não espera, que não vai apontar dedo, nas figuras, que não vai ser, membros do governo, de governo, com a linha de terra, se, mas, é outro membro do PSG, se juntar ainda com o PSG, há, vim, está lembrar, último momento, que o Domingos, não espera, e, mostrar claro, como é, candidato, que o PSG, apoia, material, dequilo, de campanha, para entrar na edição, e na fiscalização, portanto, a mim, pensa, como é, é, o PSG, tem que cuidar, o PSG, tem que seguir, como é, nunca, interesse do PSG, que está com eles, o PSG, tem essa agenda, ainda, ainda, para poder, como, um tipo, o PS, dentro, dessa agenda, para poder, ter esse desastre, no país, para não, rio, a estaca zero, para não começar, mais a falar, de um país polêmico, para não começar, a falar de países, de instabilidade, a OSG, em edição, estão a falar, de um país, de futuro, um país, um África, de futuro, um país, com a OSG, pode congregar, todo o país, África Ocidental, parceiro, uma cidade, pequena, magluxo, de África Ocidental, general, o Marcio, só com o embalo, estão a aprovar, é, comandar, nós, não, na papia, que é, general, e a ONT, que nós estávamos, a OSG, nós estamos na OSG, que não, diz que se a ONT, que é, que é, que é, que é, na conselhia, a Madem, em G15, gente, que é, na Madem, tudo, gente, está lá, nós, todos, militantes, de Madem, mas, que não, diz que se a ONT, ainda, que não, sei, que não, diz que se tropas, de a ONT, que não, diz que se batalha, que não, fazia, onde, para não reconhecer, a OSG, não, 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 a ONT, só, para trabalhar, para ser o Madem, mas, não, para o Madem, está como aqui está, para a gente, está como, de facto, um partido sério, um partido, de oportunidade, um partido, um partido, que eu tenho visão, para desenvolver a Ginebissão, para aquilo a ser, e, portanto, a ONT, não, fazia, portanto, não, 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 é o ministro de Ginebissão, mas, nunca, nunca, para que eu esqueci, a ONT, gente, que eu não conheço aqui, é, o Madem, é, com, mas, cada quem, não reconhecido, nesse tempo, cada, cada militante, tem que reconhecido, nesse tempo, o que que fazer, para bem, de que partido, para bem, de Ginebissão, não, eu pedi, meu irmão, garante, Fernando, dizia, mais serenidade, mais concentração, não, 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 estabilidade, porque ele, é presidente de um partido, e dívida, para o entendimento, não, não, presidente da república, a boa figura, para o entendimento, a boa figura, para a congregação, toda a figura de Ginebissão, que não sai na linha, tornar na linha, bom, papia, acabou, indutinada, na política, não permite, como a levecima tem, na política, injúria tem, na política, intriga tem, é, estudo e fenômenos, político, que não menospreza, que não nega, não sinta, não papia, papia de interesse, superior, de povo, de Ginebissão, é, que a minha pedi, é, que a minha concilia, não fala povo de Ginebissão, não vai entrar, não campanha, a nós, de Madem, não põe exemplo, não líder, que não coube, nenhum líder, de um partido político, menos domingos, não espere, nenhum líder, de um partido, com a nossa, onde nós juntamos, se essa ideia, é diferente, com a nossa, não papia, como a que não pode tornar, para não ser igual, mais, para não ser mesmo, para ser o único, que não levando, a um bom porto, é que não fazia com que, a Ginebissão, para avançar, mas, uma coisa que me tranquiliza, tudo, dirigentes, de partidos políticos, e não tem só, um vencedor, de eleições, e que não tem dois, e não tem só, um primeiro ministro, portanto, não pensa, como a, que não, lantanda, fogueira, que não, que não, tisse, água na fervura, para ver, como a, a minha, camista, para falar, não sei, para mim, o público, camista, mas, se o povo, dá confiança, a que figura, não tem que aceitar, que confiança popular, não tem que zela, para princípios democráticos, não tem que zela, para princípios, basilares, de democracia, de nosso país, Ginebissão, e de nós, Ginebissão, e de estudos, não convidado, para a urna, partidos políticos, nós é lá, para a paz, nós é lá, para o entendimento, não pica uma, essa riqueza, de mundo, não não morre, não não banca nada, então, não respeita a vontade popular, é o povo, está com vontade, é o povo, não passa algumas dificuldades, mas é o povo, precisa, para dificuldades, superar, para que dificuldades, superar, em Hermoso, é preciso, não tem um governo, que o povo, não é legítimo, para poder minimizar, esforço, dificuldades, que o próprio povo não passa, portanto, para que ele seja, não vai para eleições, para mudança, por que tem, não vai garantir, de facto, mudança, não vai ter, no partido, para o PSP, e o Maldemus 15, não vai continuar, na nova linha, porque ninguém, que a pude, metida a nós, para um gintes falhado, para bater, na situação, de curso, e como eles, está de acabado, Domingos Mons Pereira, está de acabado, Domingos Mons Pereira, já de, que é um político, de esperança, do PSGC, para falar, o PSG, como é, ser planos, mais uma vez, e falha, mas não fala, presidência, guarda presidencial, tudo cuidado, e pouco, tudo cuidado, na presidência, e pouco, e tenha, planos, para fugir, da presidente, da república, de Guiné, Bissau, mas, um coça na boca do mundo, não alerta, povo de Guiné, não alerta, a própria presidência, da república, para tomar, grande cuidado, para vigiar, no presidente, da república, como sendo, uma figura, sem igual, na Guiné Bissau, para falar, povo de Guiné Bissau, dia sábado, eu vou receber, futuro primeiro ministro, de Guiné Bissau, do presidente, coronador, de Marinho G15, camarada, Brahma, camarada, Cunabim, dia sábado, depois, esse pérculo, na Portugal, na Europa, para vir, para vir iniciar, campanha eleitoral, na Guiné Bissau, não convida tudo, mas, não é vistas, para lá estar no aeroporto, o João Lufieira, quando vai receber, no presidente, antes disso aí, não mantenha, para tudo boas, não tem ocasião, de quando, não vai agradecer outro, para efeitos e apoios, moral e material, financeira, com um apoiado, nem em casamento, para falar, uma dem, e mais um partido, mas sim, uma dem, G15 e uma família, não mantenha, para tudo boas, mais velhos, jovens, irmãos, irmãs, chamam a mesa, que não acompanham a tele, muito obrigado, para Deus abençoar, Guiné Bissau, para Deus abençoar, o povo de Guiné Bissau, para Deus, fazer com que, tudo quem quer pensar mal, para Guiné Bissau, para cair da força, para cair da planos, para conseguir realizar, para Deus, tirar tudo maldade, do coração, de filhos de Guiné Bissau, para não aportar, para entendimento, para não aportar, para paz, para não aportar, para estabilidade, para não dar muita oportunidade, para não te vir na Guiné Bissau, para não ter Guiné Bissau, e de nós, Guiné Bissau, e de todos os efeitos, não ouvir música, existirão, de legado, depois, não está contínua, a, 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 ok, 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 vai, entendi, e aí 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 E aí